Olá, meu nome é Narma Amorim Rodrigues Delfino, sou estudante de medicina veterinária pela Universidade Federal da Bahia e venho apresentar meu projeto, cujo título é Conservação do acervo de peças anatômicas do setor de anatomia veterinária da Escola de Medicina Veterinária e Isotecnia da UFB em solução salina a 30%. O meu orientador, Luan Sabino Barroso Silva de Jesus. Então, o formol-odeíno, formol, é uma substância inflável e incolor podendo ser encontrado mais comumente em concentrações de 37% a 50%. Ele é uma solução, uma substância, que é muito comum ser utilizado para conservações de peças, por ele ser mais barato e por ele ser mais conhecido. Porém, ele tem alguns fatores negativos, que são a peça, por ela ficar imersa ao formol, ela acaba adquirindo um peso e esse peso acaba afetando as pessoas que estão manipulando a peça, técnicos que precisam levar para as salas para colocar para começar a aula, os próprios professores, os alunos e não só isso, mas também ela é irritante para a mucosa nasal, que acaba, por ela ter um odor forte, acaba tendo essa irritação, tanto nos olhos como na mucosa nasal. E no ano de 1995, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou o formol-odeíno como cancerígeno. Então, o objetivo do meu projeto foi substituir o formol como conservante de peças anatômicas do acervo da anatomia dos animais domésticos da Escola de Medicina Veterinária e Isotecnia da UF. E, com isso, introduzimos a solução salina, que é a solução de cloreto de sódio a 30%. Também, treinar em serviços, sempre visando desenvolver habilidades de secação e avaliar, catalogar, incrementar o acervo já existente dentro do setor. Então, a metodologia que foi usada foi o seguinte, as peças anatômicas ou os cadáveres, eles foram obtidos por meio de doação do Hospital Veterinário da UFPA e por clínicas veterinárias particulares. Após o recebimento, este material foi triado, catalogado e fixado em formol adeído, por injeção diretamente no tecido, em casos de peças anatômicas ou por injeção venosa, em casos de cadáveres. E, com isso, ele fica submerso em solução de formol a 10% durante 4 semanas. E, passando estas 4 semanas, o material será transferido para um tanque de lavagem com água corrente por dois dias. Em seguida, este será conservado em tanque com solução salina e ficando disponível para os trabalhos, como ir para a aula, os alunos estudar e a gente, no caso, os monitores, conseguir dissecar sem estar tendo essa irritação. Os resultados obtidos foram, aqui temos algumas imagens das peças que a gente conseguiu concluir, que foi o diafragma de um equino, os órgãos abdominais e, do seu lado, vai ter o intestino de um equino também. Então, na próxima, aqui nessas fotos, nas próximas fotos, temos o hemigato e o intestino de pequeno ruminante. Tudo isso fixado a 10% no formol e conservado em solução salina a 30%. Então, consegui concluir esse projeto aprofundando o conhecimento em anatomia veterinária, sempre visando o meu lado profissional. Também consegui desenvolver habilidades de secação e identificações de certas estruturas anatômicas. Consegui também ampliar, renovar e dinamizar o acervo de peças anatômicas do departamento e sempre contribuindo para o aprendizado meu e dos próximos alunos que vão passar pelas matérias de anatomia 1 e anatomia 2. E sempre me preparar com mais embasamento científico para as futuras disciplinas e, com isso, conseguir envolver essa parte com outras disciplinas. Consegui me desenvolver bem. E é isso. Muito obrigada e até mais!